Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, hoje é visita obrigatória para aquelas pessoas que apreciam a gastronomia ou os vinhos, né? Porque você tem as visitas às casas produtoras de vinho e você vai saber, conhecer e perceber que o Brasil andou muito, notadamente na área de espumantes, mas de vinhos de uma forma geral, a gente andou e cresceu muito. E já dá para brigar, se não dá para brigar com as primeiríssimas linhas, na média do mercado a gente está e com produtos muito bons. Mas tem um passeio específico lá que chama-se Caminhos de Pedra. São nove paradas, onde você vai ver fabricação de queijos de cabra, salames, vinhos também. Mas a mais interessante de todas é a Casa do Mate. Você vai conhecer como é feito o mate para o chimarrão do gaúcho, numa fabriquinha que é totalmente movida por uma roda de água. O mate é essa planta bonita que está aí, ele é colhido, as folhas são separadas e secadas nesse secador redondo. Aí isso fica girando com fogo embaixo, de formas a desidratar as folhas. Aí elas são colocadas no picador, que são essas estacas que vocês estão vendo que ficam batendo assim. E vão batendo, batendo tudo isso movido pela roda d'água, até virarem esse mate que está aí, que nos é servido no chimarrão do dia a dia. Uma ótima visita, que eu recomendo quando estiverem lá em Bento Gonçalves, para parar um pouquinho, vir e conhecer uma curiosidade que praticamente já não existe no Brasil.